Ah, é chegar o grande dia de dar adeus a esse mundo que nos ajudou pra caramba ou que nos atrapalhou também com o Ipilevaitan. Opa, salve só pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é a Rain trazendo aqui mais o P.O. de nossa série de Subnáutica, tá? O último episódio do Pelo Menos Subnáutica 1, tá certo? Nesse episódio a gente vai fazer o Foguete Neptuno, já tenho todos os recursos separados em um baú, que eu vou mostrar pra vocês aonde está, pra fazer o Foguete Neptuno invasado aqui, finalmente sair desse planeta. Nós fomos curados no episódio passado, caso alguém tenha perdido, fica tranquilo. Só veio aqui o cardzinho, a gente foi curado pelo Imperador do Mar, que agora está com seus filhotes espalhados aí pelo mundo. Eu, pra gente, a gente não vai encontrar eles em nenhum lugar mais, agora eles estão explorando. Na verdade a gente pode encontrar, a gente tem a chance de a gente encontrar. Mas como esse mundo é grande, é literalmente só mar, vai ser um pouco difícil encontrá-los. Mas enfim, bom, vocês me perguntam, ah, mas por que você não está lá perto da Aurora? Sim, gente, eu queria fazer a introdução desse vídeo lá perto da Aurora. Mas devido a algum... Ah, tem um Peppa pulando. Mas devido a alguns eventos recentes, que está aqui nesse vídeo, que está aparecendo aqui embaixo, é, enfim, tem um Iplevaita muito perto da minha base, tá? É, eu não consegui fazer isso na Aurora. Caso tenha perdido, fica tranquilo, só vê o cardzinho. Mas enfim, então bora lá pra minha base, vou mostrar pra vocês aonde eu fiz o baú, né? Vamos ver se a gente enxerga o Iplevaita aqui de cima. Eu estava indo pra Aurora, tá, gente? Sem zoeira, eu estava indo pra Aurora, mas eu só vi o Iplevaita, né, saindo da água. Então eu simplesmente decidi não fazer isso. Aqui, ó. Nesse baú tem todos os recursos que a gente precisa pra fugir daqui e fazer o Foguete Neptuno. Vamos pegar todos os recursos. Tenho que tomar cuidado pra não morrer, porque esses recursos aqui são difíceis, tá? Só essa cianita, essa pedra azul, a gente só encontra lá perto da... Onde está o... Na zona de lava, né? Lá perto onde está a Imperadora do Mar. Então vamos evitar morrer pra não perder, tá, gente? Vamos ver aonde eu deixei a baía portátil de veículos. Eu totalmente esqueci. Ah, aqui, ó. Eu achei. Tem que me acolherar, porque esse grito está ficando muito alto, cara. Eu não sei onde ele está, ele está ficando muito alto, eu estou ficando com medo, eu vou ficar triste, eu vou chorar. Relaxa aqui, se ele aparecer, a gente está safe. Falta... O que falta? Ai, falta o chumbo. Pô, Cacilda. Você viu que está acontecendo alguma coisa, cara? Enfim. Não sei se você conhece, né? Fazer o pirocote, pegar o chumbo e volto com vocês. Bom, gente, já peguei o chumbo. Estamos voltando aqui pro construtor. Eu acho que não... Não constrói, né? A baía portátil de veículos. Eu acho que... Já tem tudo. Acho que não tenho certeza que tem tudo. Bora lá, então. Foguete Neptuno. Construindo. Estamos construindo... Ah, o primeiro... A primeira parte do foguete Neptuno, ó. Mano, é gigante, tá? Não parece ser gigante, mas é literalmente gigante esse bagulho. Eu só espero que não caia em cima do Hyper Leviathan. Que se cair, eu vou ficar bem triste. Olha. Não é... Não se compara a Aurora gigante. Mas, mano, olha isso. Uau. O Hyper Leviathan não tá aqui, dá pra ver. Mano, é literalmente gigante. Também tem esses flutuadores que fazem a plataforma não afundar. Mas, mano... É gigante, cara, ó. Realmente pra um foguete de respeito isso aqui, né? Ó. Plataforma de lançamento. Ô, louco. Dá pra pular aqui? Tá. Vamos lá. Nossa, animação bem lenta, cara. Pra dar aquele drama. Enfim. Vamos construir a primeira parte. Barra de aço revestido com fio de cobre e lubrificante. Música de ação. Só pra construir um pouco mais rápido, que eu não quero o Hyper Leviathan pão em cima da minha cara, cara. Olha ele ali, ó. Ele tá pra lá. Nossa, ele tá bem perto da ilha, né? Ó. Nem percebi, cara. A gente tá bem perto da ilha. Esses amontoados de neve, amontoados de nuvem, né? Ali e aqui pertinho são as ilhas, tá? Do jogo. É a forma dos desenvolvedores esconderem isso de você. Ó. O guindaste pra gente subir no foguete. Como eu disse, é um foguete. É gigante. E tá faltando o quê? Que difiação. Por que eu não tinha imaginado isso, cara? Lá vai o corte. Bom, gente. Voltamos aqui. Acabei de voltar da base. Estou com todos... Agora sim. Estou com todos os recursos preparados. Aquela coisa, né? A gente... Eu não sei quais recursos são necessários, mas se mais que eu pesquise, sem voltar alguma coisa. Ó. Os propulsores do foguete ainda são enormes, cara. Olha isso. Os pés do foguete. Pés, né? A plataforma de lançamento, né? É gigante, cara. Um dos maiores veículos que a gente já fez em todo o Subnautica, cara. Bem maior que o Cyclops, cara. Ele tá ali embaixo. Ó. Finalmente eu vou escapar aqui e voltar pra comer uma coxinha. Lá em casa. Enfim. Reserva de combustível. Eu tenho tudo, ó. Como eu disse, Cianita, Enxofre, Extrarina e Oceano de Energia. Esse são um dos itens mais difíceis de você conseguir no Subnautica. Você precisa explorar a Lava Zona. Esses quatro itens. Lava Zona e Lost River. Esses três itens, tá? Base de arroz revestido. Nem tanto. Bora lá. A segunda parte. É o cockpit já? Eu esqueci. Nem vi. Acho que era o cockpit, né? Onde a gente vai ficar pra comandar o foguete. Ou é onde tá o armazenamento, né? Pode ser. Os sistemas vitais do foguete. Isso. Isso tá ficando de noite, hein? Neptune. Ó. Será que dá pra dar o nome? Vamos querer mudar o nome depois, hein? Bora lá. Falta só o cockpit. Temos todos os recursos. E vambora. A última parte do Neptune. É, ó. Temos todos os recursos. Ainda sobrou o recurso. A gente quer faltar. Mas sobrou. A última parte. O centro de comando do foguete. Onde a gente vai ficar pra sair desse planeta. Será que dá pra personalizar? Eu acho que dá pra personalizar depois. Enfim. Bora lá, então. Estamos indo, gente. O grande final nos aguarda. Ah. O foguete Neptune está pronto. O foguete Neptune está top. Está finalmente pronto. O nome do foguete? Dirkbrain. Yes. Dirkbrain. A base dele vai ser... Será que nem vamos fazer vermelha? Vermelha. A listra. Esse vai ser isso. Estilha escuras. Listra 2. Eu quero que seja vermelha também. Vou fazer uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui é meio rosa. É vermelho. Isso. Nome preto. Vamos ver como está o nosso foguete? Ah, está bom. Está bonito. Está bonitinho. Ó. Foguete Neptune. Vamos adentrar nele. Vamos ver o que a gente pode... Vamos ver o que a gente tem que fazer para escapar desse planeta. Adeus Aurora. Foi muito bom ter medo de você por causa do Ipilevaitan que está rolando a sua área, tá? Não gosto de você mais. Mas enfim. Bora. Aqui é chamar o elevador. Ah, o elevador já está aqui. Ativar o elevador. Subindo para a nossa fuga. Salvação? Mano, mas é muito alto isso, cara. A gente está muito alto, velho. É. A gente não desceu no mar. A gente subiu aqui em cima, hein? Enfim, vamos abrir entrar no foguete. Ah, tem armazenamento. Olha o louco. Armazenamento é assim. Mas não sei o que eu vou fazer. Se esse aqui é o final do jogo, não sei por quê. Interruptor. Ah, tem que ativar os sistemas. Tá. Sistema de comunicação. Oh, mocinha. Tem que ativar outros sistemas. Sistemas hidráulicos. Unidade de energia auxiliar. Auxiliar de energia auxiliar online. Estamos usando sistemas para que o nosso foguete possa funcionar. Olha a sala de energia funcionando. Oh. Uau. O louco, ó. A gente tenta ter se dar para ir para cima, né? Oh. Inicialização da CPU primária. Um computador de bordo, né? O que é isso? Preparar a cápsula do tempo? Eu posso colocar alguns itens aqui? Ah, eu sei o que é. Se eu não me engano, eu vou deixar até um kit isso aqui. Isso aí, se eu não me engano, é uma cápsula que a gente pode dar para os outros jogadores, tá? Porque esse jogo tem um sistema online, vamos dizer assim, que você... Essa cápsula do tempo você pode encontrar durante a exploração. Infelizmente, eu não encontrei nenhuma, mas outros jogadores que jogarem o Subnautica podem encontrar essa cápsula do tempo, tá? Quem estiver jogando aí pode encontrar a minha cápsula do tempo com esses recursos aqui. Eu vou deixar com os recursos bons aqui, tá? Os recursos um pouco difíceis, ó. Não, silicone não precisa. Eu vou deixar uma cortadora laser que é mais complicadinho de fazer. Bom, quem achar essa cápsula do tempo vai gostar. Vai gostar dessa cápsula e vai gostar. Uma foto. Vou deixar a foto do Ghost Leviathan. Isso vai ser. Vai ser a melhor foto que eu tenho. Selecionar. Eu quero selecionar essa foto do Ghost Leviathan. Uma mensagem. Quem encontrar essa cápsula seja apresentado ao Ghost Leviathan, tá? Dejo boa sorte para vocês. Quem estiver jogando Subnautica, muito boa sorte para vocês para vocês encontrarem a minha cápsula do tempo. Tem bastante recurso bom, tá? Recursos um pouco difíceis, os níquel, chuva de computador, Q de afiação. Vai dar uma ajuda bem caso vocês encontrem essa cápsula do tempo. Enfim, ela está configurada. Tudo pronto. Tudo pronto. A foto é só ativar o sistema de suporte vital. Faltam mais algum sistema? Faltam mais algum sistema? Pronto para decolagem. Tudo está pronto para que a gente possa decolar. Tá certo? Então, cheio de regulação, vamos finalizar esta série daquele jeito. Lançar foguete. Nos sentamos, hein? Agora é só ligar todos os comandos aqui para dar partida no foguete. Vai lançar. Olha esse coivo, velho. Passarinho. Parece uma raia. 2, 1, 1. Time, capsule jettisoned. Uau. Cápsula está descartada. O espaço saindo do planeta. Já estamos em órbita. Tem alguns destroços. É, o escudo vai proteger a gente. o desastre da aurora. Deu ruim aí, gente. Ah, não deu tanto ruim quanto a gente imaginei. Mas tá bom. O louco, olha isso. Aquele ponto ali, gente, se eu não me engano, é uma ilha. É uma ilha. São as ilhas do jogo, cara. Olha que legal. Confira as coordenadas destinações. Olha, tem várias ilhas no mundo, no planeta, né? Engageando ion boosters em 3, 2, 1, Essa é a parte de gelo do jogo 2, tá, gente? Ó. O que é uma ilha sem o oceano? Um começo sem o fim. Eles são diferentes, mas eles se juntam. Agora você vai entre as estrelas, e eu caio entre as estrelas. Nós somos diferentes, mas vamos juntos. grande imperadora do mar. Infelizmente, quer ver o final do vídeo passado? Isso aconteceu com ela. Subnautica. Bom, terminamos a Kill Game daquele jeito. Vimos que a gente saiu do planeta. Finalmente a gente conseguiu escapar daquele planeta que tinha muitos perigos, tá? E além do mais tinha uma doença que a gente curou o mundo, tá? Tá aí o final do jogo. Esse é a grande finalização, né? O grande fim. E olha que é um final bem épico, viu? A gente com a mensagem final da Imperadora do Mar. Enfim, pegando a Dora Espacial. Enfim, é um final bem épico. Mas enfim, esse aqui foi o final da série do primeiro jogo, tá bom? Caso tenham gostado. Já deixa o lado para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma possível série e nenhuma novidade aqui no canal. Tem uma enquete rolando de qual jogo vocês gostariam de ver, tá bom? Se é o Subnautica 2, se é o Jurassic World, tá? Enfim, vou deixar aqui no comentário o link. Só se segue o comentário e a descrição para você voltar lá e ajudar aqui a trazer qual Subnautica 2 o Jurassic World. eu sou o Dark e espero vocês na próxima. Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto